Um anúncio na internet, em um grupo de vendas na rede social Facebook, chamou a atenção de muitas pessoas. O anúncio trata-se da venda de certificado de conclusão do ensino fundamental e médio. A proposta é dar sequência no histórico escolar de onde a pessoa parou, como se ela tivesse concluído na escola normal. O perfil que divulga esse serviço tem o nome de Marcelo Alencar. Ao entrar na página, pouca informação sobre essa pessoa é encontrada. Na proposta, ele especifica ainda que o certificado de ensino fundamental sai pela Escola Alfa Objetivo de São José, em Santa Catarina, e que será aulas normais e não um supletivo. E que o certificado de ensino médio sai pela Escola Sistema Augusto, de ensino integrado no Rio de Janeiro, e que é um supletivo. Ele ainda informa e passa o site para tirar mais informações. E ele explica que, mesmo sendo aulas à distância, algumas aulas teriam que ser presenciais. E que, para consertar isso, a pessoa que está comprando teria que dizer que morou no Rio, entre os anos de 2015 e 2016. E isso resolveria a questão. Os certificados custam, em média, 300 reais cada um. E ele ainda deixa claro que o pagamento é só à vista. O certificado fica pronto em dois dias. E se morar em Florianópolis, será entregue em mãos. Porém, se morar fora da capital, será enviado via Sedex. E deixa claro que os certificados terão carimbo e assinatura dos responsáveis do MEC e pela Secretaria Estadual de Educação. A Polícia Civil está investigando já essa situação. Não é um caso isolado aqui de Tijucas. Vem acontecendo também em outros locais. E, pela própria natureza da postagem, dá para verificar que se trata de uma fraude. O que está acontecendo ali. Lógico que as pessoas que estão fazendo esse tipo de postagem, elas se utilizam de perfis fake, para dificultar a identificação da autoria. Mas só o fato de publicar aquele tipo de postagem, induzindo as pessoas a falsificarem documentos, isso aí já constitui um crime. Que é um crime de incitação ao crime. Ou até um próprio crime contra a relação de consumo, já que elas também estão prometendo a prestação de um serviço, induzindo as pessoas em erro. Certo? Só o fato da publicação. Além disso, caso, eventualmente, alguma pessoa venha a aderir a essa situação, ainda está praticando, possivelmente, um crime de estelionato, já que está induzindo pessoas em erro e obtendo vantagem, obtendo um enriquecimento em função dessa situação. Só que as pessoas que também participam, eventualmente, querem aderir e obter essa vantagem, elas também estão incidindo em crime. Porque, provavelmente, elas vão ter que falsificar algum documento, ou mesmo falsificar um conteúdo de uma afirmação em algum documento. Por exemplo, no caso ali, diz que a pessoa teria que, em 2015, ter morado no Rio de Janeiro para retroagir as aulas que ela teve naquele período. Então, ela vai ter que falsificar essa afirmação, ela vai ter que ocorrer em falsidade ideológica. Então, é uma situação complexa, ruim para os dois lados. A gente quer orientar as pessoas, obviamente, a não praticarem essa situação, porque vão estar ocorrendo em crime, mas também para que não caiam nessa situação. A gente orienta que as pessoas não façam esse tipo de... E busquem, na verdade, os meios legais para isso. Por meio do EJA, da educação de jovens e adultos, a distância que há em vários colégios aqui em Tijucas. Então, busquem os meios convencionais e legais. Primeiro, vender o certificado é completamente errado. O aluno deveria cursar. Hoje, tem tantos meios. Nós temos, inclusive, o INSEJA, que é uma prova que o próprio governo federal valida para o aluno. Ele pode ir lá fazer essa prova e validar o ensino fundamental ou o ensino médio. A venda de certificado é ilegal e não se deve fazer. Qual é o perigo que isso tem? Primeiro que a pessoa vai estar lá numa universidade, por exemplo, e não vai saber nem, de repente, ler ou escrever. Não vai ter conhecimento de nada. Então, as instituições que são mais sérias não fazem esse tipo de coisa. Ninguém deveria fazer, na verdade. O jeitinho brasileiro é uma coisa que tem que ser erradicada desse país. Nós temos que pensar que, quando eu dou o jeitinho para fazer alguma coisa errada, alguém lá na frente vai dar um jeitinho e também vai fazer alguma coisa errada comigo. E a educação é fundamental para qualquer ser vivo. Qualquer ser humano deveria estar estudando. Nós temos exemplos aqui de pessoas que estão há 50 anos fora da sala de aula e voltaram para os bancos escolares para estudar. Às vezes, porque precisa, porque quer passar num concurso, porque vai se aposentar e quer passar num concurso. Às vezes, para si próprio, já estão aposentados, mas querem aprender, querem ter outras experiências. Então, estudar é muito bom e vale a pena em qualquer idade. Então, comprar um diploma, você acaba não aprendendo nada, na verdade. Você quer apenas o diploma e isso é válido para alguma coisa na sua vida? E o exemplo que a gente está dando para os outros? Por telefone, nossa equipe conversou com as escolas citadas no anúncio. O diretor da escola de São José, na Grande Florianópolis, disse ter ciência deste anúncio e que a escola não tem envolvimento com a venda de certificados. Além disso, disse que já tomou todas as providências e que a investigação está nas mãos das autoridades. A escola do Rio de Janeiro, também citada, disse não ter conhecimento e que também não tem envolvimento e que vai tomar todas as medidas cabíveis. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informa que desconhece o caso e considera muito importante esse olhar de preocupação da sociedade com a educação e condena a atitude. A nota ainda informa que a Secretaria vai acompanhar o caso e acreditar no trabalho da Polícia Civil no combate a essa prática. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.